A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 10 versículos 13 a 16 Naquele tempo traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse, deixai vir a minhas crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Querido irmão, querida irmã, todos têm lugar na sociedade. Talvez você, quando criança, já tenha experimentado aquela história de você estar perto de adultos que conversavam e alguém diz assim, vá brincar porque aqui é conversa de gente grande. Talvez nesse tipo de atitudes que nós certamente passamos por elas, aqui pode estar um sentido de discriminação. Como se a gente pudesse falar todas as coisas atrapalhadas e a criança não pudesse ouvir. Quem está errado é o adulto que conversa aquilo que nem ele deve ouvir ou falar. E Jesus hoje nos mostra que a criança não vem a ser rejeitada, desprezada, mas valorizada. Porque ela tem um valor imenso aos olhos de Deus. Nunca podemos desprezar quem quer que seja por ser pequeno, por ser menor, por ser criança, por ser pecador, por ser sei lá o que for. Nós somos chamados a acolher a todos. É palavra de vida eterna. É palavra de vida eterna.